Música Saudações turma, bem vindos a mais uma aula com o professor Ronald de Atletismo da DAT Hoje estamos aqui em cima de um tatame, vamos trabalhar o dia de hoje alongamento Só alongamento, por que alongamento? Alongamento é muito importante para preparar a nossa musculatura para qualquer atividade física Nossa aula de hoje é atletismo, mas o alongamento ele funciona para qualquer outro esporte, qualquer outra modalidade Então vamos trabalhar um pouquinho alongamento Bom, começando Junta as duas pernas Os dois pés, na verdade Movimento de borboleta Junta os dois pés E empurra para baixo Vamos sentir que está alongando toda essa parte interna Finalizando, podemos trocar o exercício Mantém uma perna flexionada E a outra perna Vamos estender Asegura a ponta do pé Asegura a ponta do pé E estende até onde for Não precisa estender o joelho completamente Se não tiver alongamento suficiente Estende só até onde conseguir Se der Se der, estende completo E assegura a ponta do pé E assegura a ponta do pé E assegura a ponta do pé Lembrando, as duas pernas não são iguais Uma tem um pouquinho mais de alongamento que a outra E isso é normal Ok? Terminamos esse exercício Uma perna fica para dentro E a outra fica para fora Desse jeito aqui Uma para dentro E a outra para fora E jogamos o tronco para frente Até onde conseguir Asegura um pouquinho Cada movimento de alongamento Pode durar aproximadamente de 10 a 15 segundos Trocamos a outra perna E joga o tronco para frente Lembrando, as duas pernas não são iguais E puxa para frente Sempre tem um lado que é mais fácil que o outro Isso é normal Mas para isso a gente está alongando Para deixar os dois lados Do mesmo jeito Preparando o corpo para realizar qualquer atividade física Depois disso Mexemos aqui no tratamento Deixamos no vertical E vamos deitar Deitar E puxamos uma perna A outra fica estendida Geralmente quando puxamos A perna de embaixo Ela tende a levantar também Mas vamos fazer um esforço Com que ela fique estendida totalmente Ok Segura na ponta do pé E puxa de novo Com um pouco mais de força Trocamos de perna Segura aqui em cima E puxa Lembrando A outra perna fica estendida aqui embaixo Agora segura na ponta do pé E puxa E puxa com mais força Ok Voltamos A posição inicial Se tiver como encostar em uma parede Muito melhor Passa uma perna Por cima da outra Apoiando Na altura do joelho E puxamos O joelho Com o braço Sentindo Nosso peito Asegura Asegura E solta Trocamos de perna Passa Passa por cima Do joelho E para Justamente do lado Do joelho Puxa com o braço Contrário Ok Podem puxar do jeito Que achar mais confortável Eu puxo com o braço Que eu tenho mais força No braço Sente que está alongando Esta parte Daqui Pronto Soltamos Vamos tentar alongar um pouquinho Ao posterior Nesta posição que estamos aqui Aseguramos na ponta do pé E Puxamos para cima E tentamos Estender O joelho É um pouco mais difícil Mas se der para estender Começou a tremer Começou a doer Esta região daqui Aí assegura um pouquinho Trocamos Asegura do mesmo lado da perna Se é braço direito Perna direita E vice-versa Segura E vai até onde Conseguir Projeta A ponta Do dedão E dos dedos Para frente Para que você Possa fazer uma alavanca Com a mão E estende Até onde Conseguir Bom Esses são Os movimentos Mais importantes De alongamento Dos membros inferiores Para realizar Qualquer tipo De atividade Corrida Exercícios Que tenham Velocidade Potência Tudo isso É super importante Esse alongamento daqui É básico E não pode faltar Muito obrigado galera E até a próxima aula Tchau Tchau